E aí tropinha, beleza? Aqui o Killua trazendo mais uma gameplay, desta vez vamos ao topo 13. Se vocês gostarem já deixa o like, se inscreva no canal, tudo junto é nóis. Fui! Isso. Eu já confronto com ele, velho, para de se perder. Boa, meu mulher. Boa, ele pegou o garrafão primeiro que eu ainda, né? Cuidado, mãe. Me confrontou, filho. Eu que caí, hein? Vá. Deixa eu acender o Peeblo, sai, você fica no PF. Aham, eu fico no PF e você cobre o Body Block. É. Uá! Calma aí, Kilo, espera eu parar, velho, deixa eu tocar. É, acho que enquanto tá andando que faz as doideiras, né? Aham. Boa. Era rápido, hein, Prébio. Isso aí nem foi rápido. Era rápido. Não, daí foi dentro. Caraca, mano, o confronto dele tá muito alto, não dá. Essa daqui vai dar ruim. Esse negócio aqui não pode ficar... Não, pelo menos foi de dois, pelo menos foi de dois, suave. Vamos lá. Tulei aqui junto. Caraca, o confronto do Lucas tá muito alto, doido. Hum, era que ia fazer o negócio na cara dele. Eita, ali mim, ali mim, ali mim. Boa. Deu tempo ainda. Chuá. Uma parede, uma parede. Ah, já fica lá, não, de lá. Olha lá, se ele cobreu a parede, não, pô. Se ele... Era o Pride, já é um Pride. Falei ainda, a parede. Qual foi? É, porque... É a troca, tá ligado? Uma, dois, três. É. Vai de dois mesmo, aquela Flooder. Boa. Nice. Vê que eu puxei pro meio, já se posiciona já, pra... Pra reiniciar. Três, dois, aí, ó. Ah, apertei o botão errado. Hum. My bad. Eu apertei quadrado na hora do drible, tá ligado? Não pode, não. Eu sempre tenho essa mania, mas é pra ficar de frente com o carinha. Pra poder pegar os rebotes, dar toque, essas paradas. Aqui, ó. Faz, meu. Mais. Boa, boa. A net do ressoca tá velha ainda? Tá. Ah, não pega não, mano. Toma. Nossa. Ah, tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tá. Mais uma minha, só quando você fala. Faz sentido. Cadê? 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 Vamos lá. Nossa, ele deu até a volta, ele ia pegar Não consegui parar ele Ele foi muito pro ladinho Não dá pra jogar nem uma ressaca De última Vamos lá Você quer que pegue minha arma? Uh, bom choque Boa 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 Tadinha, ele tá esperando ele lutar Aqui vem 1, 2, 3 Nice Boa, essa daí é boa, você vem e finge que vai fazer pare de ir Só toca rápido, né? É, já toca e sai correndo, filho Ah Tem que pegar essa manha, eles tão fazendo e indo embora Ah, isso aqui dá pra nós dar uma segurada de leve Depois fazer o pulo É, segura, segura Não precisa segurar muito não, tá ligado? Nós não ganhamos de muito Aí, ó Vamos aqui no pai aqui Não, vou tumultuar mesmo, os caras segura É, mano É, todo mundo segura, tá ligado? É, mano Aqui eu toca no pai aqui que eu to de ult Não, mano Você quer pegar a bola? Não, mano Toca, senão eles vão negociar, pô Toca aqui no pai Segura Faz Tá bem que caiu no pride É bom segurar a bola, né, filho? Eita Agora eu vou marcar ele aqui, ó Vai Pelo menos um toquinho pra contra do pai Não tô pra finalizar Ah, não deu Ele deu uma peitada no meu carinho Meu carinho foi pra trás Não deu Não é bom segurar a bola? É, mano, todo mundo segura, tá ligado? Não sei, até segurar mesmo Não pode dar mole, não 4 segundos Já te trollou mesmo Eu vi É, faltou 4 segundos Primeiro foi você Aí depois foi o macabrão Não, o ilusio também tomou um toco da Tina Daquele mesmo naipe, tá ligado? O ilusio tomou um toco da Tina Depois eu trolei Depois o macabro trolou Foi a sequência de Trollamento É É Sim Ah, que doideira Ele pulou adiantado Se eu só negócio eu pegava Nossa Olha É Ele é meio afobado, falei pra você É um ou outro que ele acerta o time É Vamos Vamos Olha lá na onde que já tá Que doideira Leve Eu vou fazer isso. O que você faz? Rebote! Fiquei isso! Fiquei isso! Fiquei isso! Você é minha namorada! Vamos! Vamos! E aí? Vem! Fiquei isso! Fiquei isso! Fiquei isso! Fiquei isso! Vamos! Boa, tenta roubar ela aí. Quem é o pivô do time dos caras é o PF. É o PF? Para de falar que é minha namorada. De dois, por... Pride, Rádio. Boa. Tá ali. Nice, nice. É tocar pra ele, foi errado. Não, mas foi bom, mano. De vez em quando tocar em mim, que os caras acham que eu vou fazer também. E vou fazer muito também, pô. Às vezes eu tô sozinho. Ele já tava só, tá ligado? Ele já tava só, que a mina veio. Se não até tocar em você, se tocar nele, dá pra voltar, tá ligado? É, de vez em quando... Dá ruim de fazer isso. Ó, que nem aqui, ó. Toquei nele, tá só. Se eu tocasse você depois pra ele... Pra ele. Isso foi erro meu. Isso foi erro meu. Não, mas a Alex... Agora, dá o fake. Ah, nem precisou, né? Não chegou. É porque... Ela só tem mais uma luz. Por que eu como. Por que eu como, tá longe. É, só mais uma luz. É só dar o fakezão, corta e manda o fluar. Na Tina. Ó, o confronto dele tá alto aqui também. Não pegou. Tá bem, claro. Tem nem interferência. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Foi bom que eles saíram da marcação, mas se não cai, o cara dava o melhor que eu. A Tina acha que só tem mais um especial. É três por jogo, né? Ah, e sim. Acho que é três por jogo. Três ou quatro, se não me engano. Não pegou. Você quer que eu cheguei o meu bem? Vamos lá. Um, dois, aqui. Sim. Não, cuidado. Caraca. Reven! Vamos fazer isso! Oh, isso vai ser maluco! Oh, Pride! É isso, Pride. Oh, Pride, é seu carinho também para PF, Pride. Você tem que aprender a encostar nela, tá ligado? Tem que estar bem encostadinho. É, ela vai dar aquela tropica... Tá prila! Vamos! Vai dar tipo uma tropicada. Ah, fica nessa daí. Ah, não. Ah, trollei, foi mal. Mais de segundos. Na próxima, nós cair contra eles, eu marque essa PF aí para você ver. Eita, eu roubei ela. Que isso? Nossa! Você não remessou dali daquela hora? Um só para trollar mesmo. Um só para trollar mesmo, né? Ainda está ganhando de dois pontos e esse pega faz uma de três, tá ligado? Não, mas estava dezoito a catorze... dezesseis a catorze, né? É, olha. Era dois pontinhos só. Isso é acabado já. Não, mas estava dezoito a catorze. Não, ali o pf tava mais no centro. Obrigado.